E eu quero saber quem mais aí tá contando os dias pra Copa do Mundo de 2022. Boa tarde, eu sou a Pietra Mesquita, repórter aqui do Sportbus, e eu sei, né, gente, ainda temos um ano inteiro pela frente até as disputas acontecerem no Catar, mas, ainda assim, 11 das 32 seleções que vão competir no torneio já estão definidas. A ansiedade aí tá mil por aqui, e se você compartilha do mesmo sentimento, continua aqui com a gente pra conferir quais times já conseguiram suas vagas no Mundial depois das eliminatórias. Só vem comigo. Dá pra acreditar que a Copa do Mundo de 2022 já conheceu 11 das 32 seleções que vão disputar o torneio? Bom, o tempo tá passando tão rápido que já já o Mundial, que vai acontecer entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro do ano que vem, estarão batendo na porta, não é mesmo? Bom, como o Catar é o anfitrião dessa edição, a seleção já tá garantida, obviamente. Mas, além do time, outros países tiveram que brigar pela vaga, e 10 deles já garantiram um espacinho na disputa. Vamos começar, então, com a Alemanha, porque a Alemanha, por exemplo, se classificou pra Copa do Mundo de 2022, por ter sido aí a grande líder do Grupo J das eliminatórias europeias. Da mesma forma como aconteceu com a Dinamarca, que ficou aí na primeira posição do Grupo F ao final da disputa entre as seleções pela vaga. No caso do Brasil, né, com a vitória aí sobre a Colômbia, a Amarelinha garantiu pelo menos o quarto lugar nas eliminatórias sul-americanas. A França, que é a atual campeã mundial, também conseguiu conquistar uma vaga antecipada na Copa de 2022, depois de aplicar uma histórica goleada no Cazaquistão por 8 a 0, conseguindo aí a primeira posição no Grupo D das eliminatórias da Europa. Quem lembra, né, dessa disputa aí, deixa aqui nos comentários se a gente quer saber. E já a Bélgica, a gente vai falar agora dela, carimbou seu passaporte com uma rodada de antecedência depois de vencer a Estônia por 3 a 1, garantindo a liderança, então, do Grupo E. A atual vice-campeã mundial, a Croácia, conseguiu aí a sua sexta participação em Copas depois de superar o confronto direto com a Rússia por 1 a 0 na última rodada aí do Grupo H. Mas tudo por conta, gente, de um gol contra, né? Aos 36 minutos do segundo tempo. Já a Espanha, que sempre está presente nas disputas, se classificou com uma vitória em casa diante da Suécia em confronto direto aí pelo Grupo B. Mas calma, tá? A lista não para por aí. A Sérvia levou a vaga direta pra Copa de 2022, contando com uma boa dose de emoção. A gente vai falar pra vocês, a seleção superou aí Portugal de virada, fora de casa e roubou a liderança do Grupo A nos acréscimos do último jogo da campanha. Vamos combinar, né? Ninguém estava aí esperando por essa, mas aconteceu. E também precisamos falar da Inglaterra. A seleção terminou as eliminatórias na liderança do Grupo I e garantiu a vaga depois de uma goleada por 10 a 0 sobre o San Marino. Desbancando aí, né, a Itália e ficando na liderança do Grupo C, das eliminatórias, a Suíça conquistou sua vaga com uma goleada por 4 a 0 sobre a Bulgária. Enquanto a Azurra só ficou no empate sem gols por 0 a 0 com a Irlanda do Norte. Pois é, gente, se as disputas aí, né, das eliminatórias já foram de tirar o fôlego, imagina só como vai ser a competição oficial em 2022. A gente mal pode esperar, obviamente. E bom, enquanto isso, a gente continua o quê? A gente continua aqui dando notícias sobre o que vai rolar no mundo do esporte. E é claro, você continua acompanhando a gente, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau, tchau!